Galera, tô aqui no Brookhaven e o que que eu vou estar fazendo? Eu vou estar trolando meu amigo aqui, galera, isso mesmo, eu vou estar trolando meu amigo. É, eu sei que meu amigo está aqui na casa, nessa casa aqui, ó, porque eu vi onde é que ele tava indo, o que que eu vou fazer? Eu vou trollar ele, vamos ver como é que ele vai, o que que ele vai falar, depois eu vou falar que sou eu, né? Mas beleza, eu preciso encontrar o meu amigo, onde é que ele está? Ele só não pode me ver. Calma, tem algumas coisas aqui, ó, deixa eu ver, galera, não, tem um aqui que eu consigo andar sem ele me ver, ué, do nada a casa mudou, velho, calma, aqui, ó, isso daqui eu acho que ele não consegue me ver, será que ele consegue? Eu sei lá, parece que essa casa mudou do nada, não é? Sei lá o que aconteceu, eu que tô, meio que parece que tem alguém querendo me trollar, só preciso saber onde é que tá meu amigo, galera. Ele tá aqui, ó, calma, calma, beleza, será que ele me viu? Olha isso, ué, foi embora? Que isso, agora eu não consigo sair daqui, calma, cadê, onde é que ele foi? Ué, ele foi embora, galera, que isso, o que que ele falou? Ah, ele não tá entendendo nada, é porque vocês sabem que tem algumas pessoas que ficam perseguindo as pessoas aqui no Brookhaven, acontece algumas coisas meio estranhas, né? E bom, vamos ver o que que vai tá acontecendo, eu vou colocar um comando aqui que eu vou ficar diferente, olha isso, ó, e olha como é que eu fiquei, tá vendo? Vamos ver o que que ele vai falar, galera, deixa eu ver onde é que ele está, ele tá bem ali, ó. E galera, em 5 segundinhos vocês tem que deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação, tá bom? 1, 2, 3, 4, 5, beleza. Onde é que tá meu amigo? Ele sumiu. Ué, ele sumiu, galera. Aí ele ali, ó, ué, ele foi lá na polícia, mas o que que tá acontecendo? Ele tá me vendo, ele tá me vendo, ele tá me vendo, o que que ele deve tá pensando que tá acontecendo? Calma, deixa eu ver onde é que ele tá, galera. Ele ali, ó, aí eu vou ficar aqui, ó. Ele, na hora que ele olhar pro lado... Ele deve tá pensando, o que que tá acontecendo aqui? Que que é isso? Nossa, galera, ele não tá entendendo nada que tá acontecendo. Calma. Onde é que ele foi? Sumiu, ele sumiu. Ele tá ali, ó. Rápido. Corre. O que que tá acontecendo? É porque vocês sabem que tem algumas pessoas que ficam perseguindo as outras pessoas aqui no Brookhaven. Tá acontecendo umas coisas meio que, sei lá, aqui, né? Calma. Deixa eu ver aqui, ó, rápido. Calma. Onde é que ele está indo? Estou chegando. É ele aqui? Deixa eu ver. Ué. Acho que ele tá aqui mesmo, galera. Olha isso. Ele deve não tá entendendo nada. Que isso? Não, aí ele que me trollou ali. Que isso? Será que ele não sabe que sou eu? Ué, ele sumiu. Sumiu, não. Tá indo ali, ó. Encontrei ele. Beleza. E, galera, toda vez que vocês forem comprar Robux aqui no Roblox, não esquece de colocar o meu StarCode, tá bom? Quando vocês vão comprar Robux, tem uma opção pra colocar o StarCode. E lá vocês colocam o StarCode BL, que vai estar me ajudando bastante, tá bom? Beleza, galera. Ó, tá vendo meu amigo ali, ó? Do nada, ele tava lá em cima. E eu também estava lá. Agora eu tô aqui, ó. Ele não vai entender nada que tá acontecendo. Beleza. Eu meio que vou ficar perseguindo ele. Vamos ver o que ele vai fazer. Ele não vai entender nada. Ele não tá entendendo nada lá. Tô falando. Ele não tá entendendo nada que tá acontecendo aqui, galera. Mas tudo bem, tudo bem. Onde é que ele tá indo? Já sei. Eu vou fazer o quê, ó? Onde é que ele foi? Eu vou ir. Mas eu vou ir longe sem ele me ver. É isso mesmo. Quer dizer, ele pode me ver, mas eu vou estar meio que assim, ó. Ele falou, socorro! O que tá acontecendo aqui? Tem alguém me perseguindo. Depois, galera, eu vou falar pra ele que sou eu, tá bom? Vou falar, epa, epa, amigo. Sou eu. Ele não vai fazer a mesma coisa que ele fez naquela hora. É, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez naquela hora. Beleza. Calma, deixa eu ver aqui, ó. Deixa eu ver. E aí? Ele nem sabe o que ele fez, eu acho. Olha isso, saiu correndo. Volta aqui, amigo. Nossa, galera. Seria legal se ele conseguisse falar, né? Eu ia falar, o que tá acontecendo aí? Ele ia falar, ah, tem alguém me perseguindo. Eu vou falar, sério? Ele nem ia saber que era eu, galera. Quem sabe depois eu posso fazer isso daí, né? Mas tudo bem. Eu não vou perseguir ele mais, não. Deixa eu ver onde é que ele vai e depois eu apareço do nada. Ó, foi embora, pegou uma bicicleta, beleza. Agora, eu não posso deixar ele me ver. Deixa eu ver pra onde é que ele vai. Beleza, não sei onde é que ele está, galera. Não sei. Onde é que ele foi agora? Deixa eu subir. Ali, ele tá ali, ó. Beleza, ele vai pensar que eu tô indo embora. Aí, do nada, eu já sei. Eu vou ir pra casa dele. Quando ele chegar na casa dele, eu vou estar aqui, ó. Porque eu acho que ele tava vindo pra cá, não sei. Deixa eu ver. Deixa eu ver se ele vai vir aqui na casa. Porque se ele for vir, eu vou me esconder em algum lugar que do nada ele vai me ver aqui, ó. Calma. Deixa eu ver. Eu acho que ele não vai vir aqui não, hein. Ah, ele tá ali, ó. Beleza. Ele tá vindo. Eu não sei se ele tá vindo pra casa dele ou não. Eu vou vir aqui, ó. Onde é que eu vou ir? Não sei. Vou ficar aqui, ó. Deixa eu ver. Eu tô aqui embaixo, ó. Será que ele vai aparecer aqui? Como é que eu vou saber se ele tá na casa dele? É, meio difícil saber, né? Calma. Deixa eu vir aqui, ó. Beleza. Eu só vou conseguir saber se ele tá aqui, ó. E eu consegui ver. Ele deve tá pensando que tem alguém perseguindo ele aqui. Na verdade, é mais ou menos isso que tá acontecendo. Ele, ó. Ele, ó. Beleza. Não sei se ele me viu. Deixa eu esconder aqui, ó. Aí do nada. Calma. Eu vou vir aqui, ó. Aqui, ó. Aqui ele consegue me ver. Vamos ver. Não tá me vendo. Ah, ele foi pra um outro lugar. Agora ele vai me ver? Não. Não tá me vendo ainda. Beleza. Eu quero ver quando ele me ver aqui se ele vai sair correndo ou se ele vai falar alguma coisa. É, ele foi embora. Ué. Será que ele me viu aqui? Não sei. Ué. Ele sumiu mesmo. Nossa, do nada. Do nada eu apareci aqui. Foi embora. Nossa. Que isso? Ele deve não tá entendendo nada que tá acontecendo. É, eu tô perseguindo meu amigo aqui. Se ele saber que sou eu, tá bem estranho. Olha isso. Ele deve não entender nada aqui que tá acontecendo, galera. Mas tudo bem. Comenta aí o que vocês acham. De um outro jeito eu me poder meio que trollar meu amigo aqui no Brookhaven, galera. Porque tem esse jeito aqui que eu vi, né? Mas deve ter outro jeito aí pra trollar o seu amigo no Brookhaven. Nossa, ele sumiu aqui agora. Nem sei onde é que ele está. Tô procurando aqui. Será que ele tá na casa? Calma. Eu acho que ele não tá na casa não, galera. Não tô conseguindo ver ele. Mas tudo bem. Vocês viram aí, ó. Trolei meu amigo ele ali, ó. Eu vou deixar ele ali agora. Deixei ele de boa. Mas beleza. Vocês viram aí, eu trolei meu amigo. Eu vou falar pra ele que sou eu, galera. Que tava meio que perseguindo ele aqui no Brookhaven, né? Pra ele falar. Hum, o que você tá fazendo? Por que você fez isso? Mas tudo bem. É, deixa eu ver. Ele tá ali ainda? É, acho que ele tá na casa dele ainda. Eu acho que ele não entendeu foi é nada do que que aconteceu aqui, né? E nem eu. Mas beleza. É, trolei meu amigo. Fiquei perseguindo ele. No começo aí vocês viram que do nada eu aparecia ali. Ele tava dormindo. Aí ele falou. Ah, socorro, que isso? Mas beleza, galera. Então é isso. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Até o próximo vídeo. Falou.